Música Foda ser louco, advogado do mundo, mas com tudo deve ser Foda ser taxado de doido, vagabundo, mas com tudo deve ser Foi quando eu te encontrei, ouvindo o sonho de mim Foi quando eu te encontrei, ouvindo o sonho de mim Foi quando eu te encontrei, ouvindo o sonho de mim